Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Alta de Covid-19 faz saúde recomendar uso de máscara em ambientes fechados. A Secretaria de Estado da Saúde, CESA, reforça a recomendação da utilização de máscaras em ambientes fechados e situações de risco, embora o uso não seja obrigatório, e alerta para a importância da continuidade da vacinação, principalmente com o aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, como Covid-19 e influenza. Observamos um aumento no número de casos de síndromes gripais, embora esse crescimento já fosse esperado pela queda na temperatura e a proximidade do inverno. É preciso manter os cuidados básicos, como a utilização de máscaras em determinadas ocasiões, principalmente, a vacinação contra essas doenças. A vacinação tem evitado o agravamento da Covid-19 e da gripe, disse o Secretário de Estado da Saúde, César Neves. Leia também. A não obrigatoriedade do uso de máscaras está na Resolução CESA nº 243 de 2022, publicada há quase dois meses. O documento salienta que a utilização da máscara é uma recomendação, mas orienta sobre excepcionalidades onde o uso é indispensável, como em situações com aglomerações de pessoas, acesso e atendimento em unidades de saúde, e por pessoas elencadas como grupos de risco. A não obrigatoriedade do uso não significa que a máscara passou a ser inutilizável. Desde o início, a CESA tem recomendado o uso em situações excepcionais e, por mais de um ano, a população pode comprovar a efetividade do uso deste acessório que tanto nos poupou da infecção pelo vírus da Covid-19, afirmou o secretário. Mais de 49 mil casos dados desta segunda-feira, 23. Mostram que em maio o Paraná registra pouco mais de 49 mil casos de Covid-19, um aumento de quase 80% comparado a abril, quando o Estado somou 27,4 mil diagnósticos positivos. O número de óbitos é menor, 76 em maio e 102 em abril. O Informe Epidemiológico da Influenza, divulgado uma vez por mês, também apresenta um aumento considerável. No dia 6 de abril, o documento somava 680 casos de síndrome gripal nas unidades sentinela, sendo que 159 eram por influenza e 521 por outros vírus, incluindo a Covid-19. Já no último dia 11, os casos somaram 1.005 diagnósticos, sendo 195 por influenza e 810 por outros vírus. Vacinação no Paraná Segundo os dados do Vacinômetro Nacional, o Estado aplicou mais de 25 milhões de vacinas contra a Covid-19. Até agora, 89% da população paranaense já tomou a primeira dose, D1, ou a dose única, do 81% registram a segunda dose, D2, ou do, e 42% possuem terceira dose, ou primeira dose de reforço. Doutor, segundo os dados da CESA, mais de 1,3 milhão de pessoas não retornaram para tomar a D2, 4,3 milhões são considerados faltosos. Para doutor, a população precisa se conscientizar da importância da completude do esquema vacinal. Quem tomou a primeira dose deve retornar para a segunda aplicação e, em seguida, para a dose de reforço. Assim como quem tomou a segunda dose não deve desconsiderar a terceira aplicação, reforçou o secretário. Já com relação à influenza, o Ministério da Saúde estima que 4,3 milhões de pessoas elencadas como grupos prioritários devem tomar o imunizante no Paraná. A campanha deste ano iniciou no dia 4 de abril e registra, segundo o último levantamento da CESA, 1,067,412 vacinas aplicadas. A meta é atingir 90% do público-alvo, e a vacinação deve se estender até o dia 3 de junho. O Paraná sempre foi referência em cobertura vacinal, principalmente da gripe. Contamos com a colaboração dessas pessoas que estão listadas como prioritárias para que se vacinem e evitem o agravamento dessa doença, que assim como as demais, pode levar à morte, acrescentou Neves.